Dorme, dorme, meu Jesus, na gruta do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando foi chegado o tempo em que de nascer havia, assim como o desposado do seu tálamo saía, abraçado a sua esposa que em seus braços a trazia, ao qual a Mãe Bendita em um presépio poria, entre pobres animais que então por ali havia. Os homens davam cantares, os anjos a melodia, festejando o desposório que entre aqueles dois havia. Deus, porém, no presépio ali chorava e gemia. Eram joias que a esposa ao desposório trazia, e a mãe se assombrava da troca que ali se via. O pranto do homem Deus e no homem a alegria. Coisas que num e noutro tão diferente ser soía. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por Cristo, nosso Senhor. Senhor, Pai, paramos nosso Pai dos céus, santificado seja o vosso mundo. Venha e a nós o encontro de ligo. Seja feita a nossa humade, passina a terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos reúdis, Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Padre Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Se inscreva no canal da Escola do Carmelo Aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo